Capitão Bofi na área, combate, tá sabendo, meu amigo, prova de transferência externa, bizuzar, suportador de diploma, você é formado em biomedicina, você é formado em fisioterapia, em enfermagem, quer dizer, gigante da saúde, combate, não perca essa missão, essa prova é uma prova específica, são questões discursivas, vem-se quem decora mais, mas tem um bizu, né? Hoje eu liberei a segunda lista, exercícios, questões, e tem o meu decoreba, decorou, passou. Tem provas que tem redação, tem provas que não tem redação, não tem matemática, não tem física, pode ficar tranquilo, e essa vaga vai ser tua. De fato, muitos não têm conhecimento, eu sou professor do Brasil que prepara para transferência externa, com a 2ª diploma, e para o vestibular de medicina das particulares no Brasil. Eu tenho poderes médicos de verdade. Vamos guerrear? Vamos fazer uma questão elegante para você se bizurar, hein? Dá o gás, hein? É possível vencer essa batalha. Não esmoreça, essa vaga é tua, tu vai ser médico, combate. Vamos lá. Ao contrário, questão 3, isso aqui é uma questão da Unifam, então, muitas das vezes, quando acaba a prova, falam com meus alunos, Zé, o que caiu? Caiu uma questão sobre isso, isso, isso. O senhor acha que é passível a anulação? Acredito, porque, de fato, não liberam a prova, né? Então, a importância de treinar questões específicas e questões que, de fato, vão cair para a gente, né? Vamos lá. Ao contrário da espermatogênese, a ovogênese humana é interrompida após a primeira divisão de meiose, Resultado em um ovócito secundário. Nomeie o hormônio que promove a liberação do ovócito secundário do ovário para a tuba uterina e aponte o evento biológico que permite a continuidade da divisão meiótica para a formação do óvulo. Em seguida, indique a característica do gameta feminino que atribui para o desenvolvimento inicial do zigoto. E aí, herói, herói, dá aquele pausa, tenta fazer. Muito bem. Uma questão discursiva, você tem que falar o máximo possível. Então, nunca joga assim, né? Hormônio LH. Hormônio do tênis antes. Não. Faz aquela firula, né? Então, o hormônio é LH. Aí ele pergunta sobre o efeito biológico, né? E contribui para o desenvolvimento inicial do zigoto. O evento biológico é a fecundação. E a sua característica maior é a disponibilidade de nutrientes no citoplasma. Então, quer dizer, o que você puder falar mais, desenvolver mais, escrever, não é encher linguiça. Porque se você esquecer as palavras, os nomes, esqueça o nome do hormônio. Então, o hormônio é o responsável exatamente pelo quê? Pelo desenvolvimento do zigoto, né? Pela fecundação. Então, você vai ganhando meio ponto. Meio ponto aqui, meio ponto ali, é ponto. A diferença é de prova objetiva. Prova objetiva errou, perdeu. Então, a discursiva não. Tudo que você escreve, ganha ponto. Adquira já o postulho e participe dessa revisão para transferência de termos do difloma. Unifam. Aveira. Salve o nosso general. E tem ele, tem tudo.